Na desvisa de Bahia, na desvisa de Bahia com Pernambuco, aqui onde vamos, na barragem de Tapareca. Veja aí as imagens, TV Rodela vai mostrar para vocês aí as imagens. TV Rodela, hoje é quarta-feira, primeiro de setembro de 2021, estamos aqui. TV Rodelas, hoje é mostrando tudo ao vivo para vocês, vocês que sigam na TV Rodelas, a Olinda, Barragem de Tapareca. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri